Olá, pessoal, tudo bem? A nossa aula hoje é Geografia e nós vamos aprender um pouco sobre a Hidrografia. Sempre que vocês veem a palavra Hidrografia, esse termo Hidro significa água, sempre associado. Hidrografia refere-se a água, a palavra entrômetro. Hidro significa água, sempre remete a água. A terra, ela apresenta grande parte da superfície coberta por águas salgadas e doces. O estudo das águas, ou seja, dos oceanos, dos mares, das geleiras, dos lagos, das lagoas, é chamado de hidrografia. Então, hidrografia é o estudo das águas. A maior parte dessas águas é salgada e forma os oceanos. Professor, e o que é oceano? É uma grande extensão de terra que contorna os continentes. E rio? Existe uma diferença entre o oceano e rio. O rio é uma corrente de água que segue em direção ao mar ou a outro rio. Os rios servem para navegação, produzem energia elétrica, irrigam plantações e fornecem água para os seres vivos. Daí você vê a importância da água e é especificamente de um rio. Nós vamos conhecer agora cada parte do rio. A cada parte do rio nós chamamos de elemento. Que elementos integram o rio? Nós temos a nascente, nós temos o leito, nós temos a foz, as margens, o afluente e ainda o fluviário. Vamos repetir novamente para fixar. Quais são os elementos que integram o rio? A nascente, o leito, a foz, as margens, o afluente e ainda o fluviário. Agora vamos conhecer um pouco sobre cada um. O que é a nascente? É o lugar onde o rio nasce. O que é o leito? É o lugar por onde colhem as águas dos rios. O que é a foz? É o lugar onde o rio despeja em suas águas. As margens são as terras banhadas pelos rios. Em geral, existem populações que vivem próximo ao mar dos rios e elas necessitam das águas desses rios para sobreviver. O professor deu um exemplo, como elas são chamadas? De população ibeirinha. Nós temos a afluente, que é um rio que despeja suas águas, desculpem, outro rio. E nós temos a ilha fluvial, que é uma porção de terra mais elevada, que se encontra nos leitos dos rios. A água é de extrema importância para a vida. Mas nós devemos ficar atentos porque os rios estão sendo maltratados pela ação humana. Ou seja, hoje o ser humano joga muito lixo no rio. O que impede é o nosso consumo. Um rio poluído é impossível que você vá consumir a água desse rio. A água é um recurso essencial e importante para a vida. Aqui eu coloquei, listei, algumas formas de você economizar a água. Certo? Economizar a água na hora do banho, ao escovar os dentes desligar a torneira, evitar lavar a calçada todos os dias, juntar a roupa para ser lavada de uma só vez, usar a água da lavagem das roupas para a descarga do banheiro. Essas são algumas medidas que podem contribuir para que nós tenhamos água no futuro. Seja consciente, economize água. Essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês. Obrigado.